É, foi bom. E aí a gente conversa um pouco mais. Bom, vamos lá, então. Hoje nós vamos terminar esse capítulo que a gente estava vendo, que é o capítulo 10. É um capítulo bem grande, por sinal. A gente começou a falar do capítulo 10 sobre as ondas. Depois de ondas, falamos sobre luz. Depois de luz, ele vem comentando aí hoje sobre os espelhos e as lentes. Vamos ver o que vocês sabem sobre isso. Bom, então vamos pegar o nosso livro, módulo 4, página 217. Olha, Início, daí tudo é física, né? É, esse capítulo todo é física. O nosso próximo capítulo, que é o capítulo 11, aí vai ser química. Tá? Mas esse capítulo 10 todinho é de física. Bom, vamos lá, então. Página 217, para o pessoal que está entrando aí agora. Maria Eduarda Pontes, Marcos Vinícius. Página 217. Hoje eu peguei alguns objetos da minha filha emprestada, para eu mostrar a vocês aqui na aula o que a gente tem de lentes e espelhos. Tá? Então, daqui a pouco, conforme a gente for comentando aí, eu vou mostrando alguns objetos aqui que ela tinha em casa, aqui nas brincadeiras dela aqui, e que eu sequestrei para mostrar a vocês hoje. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os espelhos e sobre as lentes. Tá? Eu tenho, né, um exemplo aqui na minha frente, que é o meu óculos, que é um exemplo de lente. Quem usa óculos aí, todo dia, utiliza esse efeito das lentes, né? O óculos, ele é feito de lentes corretoras. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. O que que, quando a pessoa tem alguma deficiência, quando ela utiliza o óculos, né, que tem algum grau de dificuldade em enxergar, o que que acontece com a visão dela, tá? E também o que que acontece quando ela está com o óculos, tá? O que que o óculos vai proporcionar a ela também. Nós vamos também comentar um pouquinho sobre isso. Então, 217 aí para o pessoal que está chegando agora. Bom, aí, logo de início, a gente pode dizer que, sobre os espelhos, né, que existem dois tipos de espelho, tá? Os espelhos, eles podem ser planos ou esféricos. A gente vai aprender também a identificar esses tipos de espelho e a diferença deles. E as lentes, a gente tem diversos exemplos de lentes. Eu comecei dando o exemplo do óculos, porque eu sei que aí na turma de vocês, várias pessoas utilizam óculos, inclusive eu. E na página 217, a primeira foto que mostra aí, é de uma pessoa, né, escolhendo um óculos. Então, ela está nessa primeira foto aí, ela tem um espelho na frente dela e ela tem um óculos na mão e um óculos no rosto. Ela está experimentando alguns modelos de óculos, está escolhendo o modelo que mais agrada a ela, né? Provavelmente, ela vai precisar utilizar algum tipo de lentes corretoras, porque o óculos que ela está experimentando aí é um óculos de grau, né? Não é um óculos escuro. Então, provavelmente, ela está numa ótica, porque ela está escolhendo uma armação para depois mandar fazer a lente corretora. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente fala sobre essas lentes corretoras. Bom, aí, o livro, ele coloca duas perguntas para a gente pensá-la. Primeiro, na número 3. Como é a superfície das lentes dos óculos e do espelho mostrado na fotografia ao lado? Primeiro, vamos começar pelas lentes dos óculos. Como que é a superfície das lentes dos óculos? Como que é essa superfície aqui da lente? Nossa, aqui é uma lisa. É lisa, é lisa. Lisa, ah, o que mais? Dependendo do grau do óculos, ela pode ser um pouco mais grossa ou um pouco mais fina, eu acho. Isso, a gente vai comentar isso também, tá? Com relação à borda da lente, ela pode ser uma borda mais fina e uma borda mais grossa. Então, a gente vai ver que existem duas doenças bem típicas, né? De dificuldade de visão, que é a hipermetropia e a miopia, são as duas mais conhecidas. E aí, quando a gente estiver falando sobre isso, a gente vai ver a diferença dos tipos de lente. Quem tem miopia, a lente é de um jeito. Quem tem hipermetropia, a lente é de outro jeito. Ok, então. Então, ela é lisa, a espessura dela pode ser diferente. O que mais? Agora, eu não sei. Minha experiência com óculos já foi para o brejo. Então, vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Esse material da lente... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Esse material da lente, ó... Ele consegue passar a luz de um lado para o outro? Permite a passagem de luz? Passa em pouco. Quando isso acontece, quando permite essa passagem de luz, quando o material permite a passagem de luz, como que a gente chama esse material? Quem lembra? Transparente. Transparente. Muito bem. Então, as lentes, né? Nesse caso aí das lentes do óculos, né? É de um material transparente. Muito bem. Permite a passagem de luz. Se eu tenho uma régua, essa régua aqui, ela é opaca. Ela não permite a passagem de luz de um lado para o outro. Tá? A gente não consegue visualizar o que tem aqui por trás. Bom, o que mais? Tem mais alguma outra característica que vocês conseguem identificar aí nas lentes? Ela reflete um pouco algumas coisas. Você está vendo o computador, o celular. Dependendo da qualidade dela... Muito bem. Dependendo da qualidade dela, a minha, ela não é antirreflexo. Então, quando a claridade... Bom dia, Caetano. Estamos na página 217, tá? Vocês que estão chegando agora aí, página 217. Estamos lá em cima ainda na primeira figura. Dependendo da luminosidade que entre aqui no meu apartamento, vocês conseguem perceber pela lente do meu óculos o reflexo. Porque essa minha lente aqui é uma lente comum. Não é aquela lente antirreflexo. Existe um tratamento que se dá a lente para ela não ter esse reflexo real. Tá? Então, você comentou do reflexo, mas existem... É um certo polimento que dá no vidro, né? Na lente. E que ela impede esse reflexo. Que é o que a gente chama de lentes antirreflexo. Tá? Só que aí, quando a gente manda fazer um óculos, se a gente pedir com essa lente antirreflexo, é uma lente bem mais cara. Tá? Então, a minha, por exemplo, é uma lente comum. Ela vai refletir aqui, ela vai ter um certo reflexo. Mas, como eu já estou acostumada a usar esse tipo de lente, que eu já uso desde seis anos, esse reflexo não me incomoda. Então, eu já acostumei... Eu nunca fiz essa antirreflexo. Não sei como é usar um óculos antirreflexo. Tá? Porque eu já me habituei a utilizar essa simples. Mas, eu sei que é um tratamento que se dá quando está fabricando a lente, fazendo a lente. Tá? Tudo bem. Então, agora fizemos aí do óculos. Ô, professora. Lente de contato também é de vidro? Oi, pode falar. Então, a lente de contato não. É um material diferente. E aí, tem assim, as mesmas características, né? Ela vai ser lisa. Todas essas características que você falou. Transparente, né? Porém, ela tem um material, assim, meio que gelatinoso. Não sei se vocês já colocaram a mão em alguma. Ou já viram alguém, né? Conhece alguém que usa lente de contato. Ela tem uma característica meio gelatinosa. Parece uma gelatinazinha. Bem molinha. Mas, também tem a lente de contato dura. Essa que você está falando é a mole. Tem uma lente de contato dura? Tem dura também? Tem. Que eu mostrei a lente dela. E a mulher deu duas opções. A mole ou a dura. Deixa eu perguntar aqui para ela. Ah, é? Dura, entre aspas, né? Ela deve ser um pouco mais resistente. Porque ela tem que ser flexível para se moldar na sua íris. Então, assim, deve ser um pouquinho mais resistente. Mais rígida. Mas não tanto. Aline, minha mãe falou que se chama tórica, a lente dura. Ah, entendi. Porque deve ser um pouco mais resistente com relação à durabilidade, né? Porque a outra a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode deixar cair em nenhum lugar, assim, liso. Porque ela gruda, né? Ela se achata na superfície. E aí, para a gente tirar ela da superfície, corre o risco de rasgar. Então, quando a pessoa usa a lente, geralmente, na hora de colocar, ela sempre coloca uma toalhinha, um paninho. Oi, Alex. Bom dia. Estamos na página 217, tá? Porque aí, se ela cair ali na toalhinha, ela não vai grudar. Então, por exemplo, a pessoa está colocando a lente de contato numa mesa de vidro, né? Sempre coloca uma toalhinha ali embaixo, né? Do rosto da pessoa. Para que se ela cair, ela caia na toalhinha e não caia no vidro. Porque se cair no vidro, ela vai colar no vidro. Porque ela tem essa característica, né? De aderir com muita facilidade. Por isso que ela fica no olho e não cai. Então, ela vai aderir à superfície e a superfície do vidro também é lisa. Conclusão, vai colar ali para você tirar ela dali. Vai ser um sacrifício, porque corre o risco de rasgar. Essas que são mais gelatinosas. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Agora, com relação ao espelho. O que vocês conseguem me dizer aí sobre a superfície de um espelho? Como que ele é? Vocês falaram da lenda. Depende. Fora do espelho. Depende do espelho. Porque tem alguns espelhos que são meio ondulados. Eles são meio dividinhos, tipo linhas. Tem uns que são retos mesmo, lisos. Mas, tem alguns que são coloridos, mais frágeis. Tem alguns que são um pouco mais durinhos, que são para aquário. E agora acabou a minha coisa sobre espelhos. Eu não fiz faculdade ainda. Tá. Então, vamos lá. Vamos só parar no espelho um pouquinho, porque ainda tem aí algumas perguntas sobre a lente. Bruna está perguntando e se a lente grudar no olho. Então, Bruna, aí Maria Eduarda falou que não gruda. Pode grudar sim, tá? O que que acontece? O nosso olho, ele tem uma certa lubrificação natural, tá? Quando a gente pisca, o olho lubrifica. E quando a gente usa a lente de contato, antes da gente colocar a lente de contato, a gente também usa um soro nela, né? Para lubrificar a lente. A lente, ela tem sempre que ficar lubrificada. Quando a gente tira, ela tem um potinho também, para a gente guardar, que a gente coloca ela ali, sempre naquela solução de soro, para ela não ressecar. Caso a gente fique muito tempo, e eu tenho um primo que ele ficou muito tempo com a lente, porque a lente também, ela tem assim um tempo para você utilizar, tá? Tem umas que são de 12 horas, tem umas que são de 18 horas, e aí você tem que respeitar esse tempo, porque é justamente o tempo que ela tem para ficar lubrificada ali na sua vista. Aí, o que que acontece? Teve uma vez que meu primo foi para uma festa, e esqueceu, chegou em casa, já estava muitas horas com ela, né? E esqueceu de tirar para dormir, dormiu com ela. Conclusão, no dia que ele, no dia seguinte, quando ele acordou, não é que esteja grudada, não estava totalmente grudada, mas ela já estava com um nível de ressecamento avançado. Conclusão, foi difícil dele tirar, Então, quando a gente fala assim de grudar, não é que ela gruda, mas ela fica um pouco rígida, sem essa lubrificação. E aí, a dificuldade de tirar, porque ela é bem fácil de tirar, você encosta nela, ela gruda no seu dedo, né? Porque ela é mais molinha, então ela gruda no seu dedo. Quando a gente tem essa dificuldade de tirar, é porque a gente ficou muito tempo com ela. Tá? E tem algumas também, que tem, assim, uma duração bem pouca, porque ela é descartável. Então, você usa, por exemplo, você usa óculos, aí você tem uma festa para ir, mas aí você não quer ir de óculos, né? Você quer fazer uma maquiagem, não quer colocar o óculos. Aí você pode utilizar a lente descartável, que tem as lentes que são mais baratinhas, que elas são descartáveis. Você utiliza dentro daquelas horas ali que você pode utilizar, e depois descarta. Tem as permanentes e tem as descartáveis. Deixa eu ver aqui. A linha... A linha é bem complicada. A parte de lente é bem complicada, tá? Eu, por exemplo, eu não posso utilizar a lente de contato, porque a minha pressão ocular, ela é de normal a alta, ela é o limite do normal, então, eu tenho quase um início de glaucoma, então, eu não posso usar a lente de contato, porque a lente de contato, ela, em pessoas assim, que tem a pressão alta no olho, pode aumentar ainda mais. Então, a minha médica não me autoriza a usar a lente de contato, eu só posso utilizar a lente de corretura do óculos. Entendeu? Então, cada caso é um caso, né? Tem que ser observado para ver o que pode ser feito para depois não dar problema, né? Futuramente. Oi, Rian. Fala. Como você está nessas cirurgias com a laser, para a vista, o pessoal faz? Sim. Então, hoje em dia, tem diversas cirurgias a laser, né? Tem a para a catarata, né? Que é quando a pessoa já tem uma certidade, geralmente a catarata, ela vem com uma certa idade, e a vista, ela começa a ficar embaçada por conta dessa catarata, que é uma membrana que dá por cima da íris, tá? Então, a pessoa faz a cirurgia laser para retirar essa membrana. E também existe, já hoje em dia, as cirurgias para corrigir essas deficiências que a gente tem por conta de usar o óculos. Então, já se tem a correção para a miopia e a correção para a hipermetropia, tá? Quando a gente chegar na parte da miopia e da hipermetropia, vocês vão entender o porquê, como que a pessoa enxerga quando tem esses problemas, e aí, quando fazem a cirurgia, o que que acontece? A imagem que a pessoa consegue enxergar, a pessoa que tem problema de vista, tanto da miopia quanto da hipermetropia, a imagem que a retina capta, ela tem que ser em um determinado lugar do globo ocular, que eu vou mostrar a vocês a foto aí do livro. Quando a gente tem a hipermetropia ou a miopia, essa imagem, ela se forma ou antes ou depois da retina. Então, onde ela deveria ser formada, onde a imagem deveria ser formada, que é o que a gente vê, não é formada naquele local. Ou é formada antes, ou é formada depois. E aí, a gente vai ver qual é que é formada antes e qual é que é formada depois. Dependendo da doença que a pessoa tem, uma é antes e a outra é depois. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas, voltando, então, à superfície do espelho. Como que um espelho é? Ele é liso? Eu tenho um espelho aqui. Sim. Ele é liso? Sim, normalmente não. É liso? É transparente? A gente consegue visualizar desse lado aqui, onde está a minha mão? Vocês estão conseguindo ver os meus dedos? Não, ele é opaco. Ele é opaco? Ele é opaco. Muito bem. O que mais? Liso, opaco... Reflete. Ele reflete muito bem. Muito bem. Ele é refletivo, ok. Vocês devem estar vendo aí, porque aqui estou de frente para a janela, então está emitindo a luz do sol, está vendo? Quando eu levanto assim, então ele é bem refletivo, ok. O que mais? Ele é frágil? Quando ele... Com relação à superfície. Quando ele tem... Como ele se é arranhado facilmente. Essa parte aqui, que parece meio prateada, o que é feito nessa superfície do espelho? Para ele ficar assim, para ele refletir. Vidro. Acho que é vidro. Vidro. E aí, o que o vidro tem que... Como que ele tem que ser? Para ele ter essa reflexão. Olha aí, está difícil hoje. Não é, não. Como que ele tem que ser? Para ele ter essa reflexão. Senão, ele não tem essa reflexão. Ele tem que ser polido. Tá? Então, a superfície do espelho é lisa, opaca e polida. Tá? Certo? Já da lente, ela é lisa e transparente. Em alguns casos, né? Polida também. Essa lente que eu falei para vocês, que é uma lente especial, antirreflexo, ela também recebe um tratamento ali de... de polir a lente. Tá? Então, até aqui tudo bem? Conseguimos caracterizar a superfície da lente e do espelho? Essas são as características da superfície. Tanto da lente quanto do espelho. Aí, ele coloca o seguinte, ó. Uma outra pergunta para a gente. Que interação predomina entre a luz e esses objetos? Vamos para o espelho primeiro. Rian já deu a dica aí. O que que o espelho faz para a gente conseguir, ó. Vou colocar... Ah, não vai dar para eu colocar. No rostinho de alguém aí. Deixa eu ver aqui. Não dá. Ah, dá. Ó, coloquei lá em Maria Eduarda Fontes. Ó, a bonequinha dela. O que que o espelho tem? Eu estou conseguindo ver a bonequinha de Maria Eduarda aqui, ó. Vou ver se vocês conseguem ver. Está dando para ver? A bonequinha lourinha. Está dando para ver. Então, o que que o espelho tem? Que a gente consegue ver essa bonequinha aqui. Você já falou a resposta, Rian. Reflexo. Isso. Reflexo. Muito bem. Então, o espelho, quando ele fala assim, qual a interação que predomina entre a luz e esses objetos? É a reflexão. O espelho, ele tem essa característica de refletir. Tá? E no caso da lente? Da lente do óculos? Ela normalmente possibilita o usuário conseguir enxergar melhor. Pois, se ele tiver algum problema. Isso aí. Quando isso acontece, a gente chama isso de refração. Tá? Quando a gente consegue observar um objeto através de uma lente, a gente chama isso de refração. Então, no espelho é reflexão. Vai refletir no espelho e a gente vai conseguir ver. Bate no espelho e volta essa imagem para a gente conseguir observar. Na lente, não. Na lente, ela ultrapassa. Tá? Então, a gente consegue visualizar o objeto porque a gente tem a lente e o objeto ultrapassou essa lente. A gente chama isso de refração. Quando bate e volta a reflexão, que é o espelho, e quando ela entra, ela ultrapassa a lente e a gente consegue enxergar o objeto, a gente chama isso de refração. Tá? Então, o espelho e a lente têm aí interações diferentes. O espelho, reflexão e a lente, refração. Tá? Então, vamos lá. Debaixo da figura aí da menina, nós temos, então, exatamente isso que Rian falou. O espelho é um instrumento óptico com uma superfície lisa, polida e opaca. Ele só não falou a polida, falou a lisa e a opaca. No qual acontece a reflexão regular dos raios de luz, tá? Assim, quando os raios incidem em sua superfície com determinado ângulo de inclinação, são refletidos com esse mesmo ângulo. Aí, a gente tem aí um exemplo de um espelho, né? E ele mostrando através de um desenho, né? Um esquema, como que é essa reflexão, ó. Tá? Então, a luz, ela bate e volta, pra gente poder visualizar aquela imagem que foi refletida no espelho. Então, todo espelho é assim. Vai ter que ter uma certa luminosidade, né? Tanto no espelho quanto na lente, a gente precisa ter a presença de luz. Tanto que lá em cima, ó, no primeiro parágrafo do livro, ele logo comenta sobre a luz, ó. A luz interage com objetos de diversas maneiras. Então, pra gente visualizar toda essa parte de espelho e de lente, a gente precisa de ter a presença de luz. Por isso que essa parte da física está relacionada ao estudo da luz que a gente viu na semana passada, tá? E aí, nesse esquemazinho aí do espelho, ele mostra esse raio que incide e depois volta, pra gente visualizar a imagem que a gente tá, que tá sendo refletida, na verdade, no espelho. Certo? Alguma pergunta até aqui? Professora, eu tenho uma pergunta sobre a questão de visão. Vamos supor, eu vou fazer um exemplo eu. Eu, normalmente, tenho dormido meia-noite e pouco. Ou meia-noite e normal. Isso daí pode prejudicar a minha visão ou não? Só meu sono mesmo? Só se você estiver se distraindo com alguma coisa, com algum aparelho eletrônico que emita luz. Ou a televisão, ou o celular, ou um tablet. Aí vai estar afetando a sua visão e o seu sono também. Porque cientistas já realizaram estudos, né? Cientistas que estudam o sono. E já se tem uma pesquisa que essas luzes, tanto de celular, de tablet, de televisão, se a gente ficar utilizando elas por muito tempo, no período da noite, pode afetar o nosso sono. Então, por exemplo, você deitou para tentar dormir, mas aí não dormiu. Aí pegou o celular. Aí ficou ali duas horas com o celular ali, se distraindo no celular. Isso vai estar afetando a sua visão, com certeza, tá? Porque também já tem estudos relacionados a isso. E vai estar relacionado ao sono também. Vai tirar o seu sono, porque estudos já foram feitos e comprovados que duas horas antes de você dormir, seria bom você não ter contato nenhum com nenhuma tela. Nem com tablet, nem com celular, nem com televisão. Porque a luminosidade, ela entra dentro do seu cérebro e o seu cérebro, ele fica trabalhando. Então, até o seu cérebro desligar todas aquelas informações, aquelas luzes todas que você recebeu através desses aparelhos, você vai levar aí um bom tempo para pegar o sono. Então, o ideal é que você pare de usar pelo menos duas horas antes de você dormir. Ah, hoje eu vou dormir às dez horas da noite. Então, oito horas da noite você não pega mais o celular, não pega mais o tablet, entendeu? Para o seu sono ser um sono mais tranquilo. Acho que já vai fechar um mês que eu estou fazendo isso. E, tipo, sempre quando eu faço isso, eu vejo o anime. Anime é desenho japonês, só que, tipo, legendado. Só que, tipo, parece que quando eu leio, depois que eu termino, eu literalmente despeco na cama e, tipo, dormo. E, tipo, é mó gostoso. Parece que o sono está mil vezes melhor do que normal. Sim, quando você lê, sim, né? Porque a leitura, ela te proporciona um relaxamento. Agora, não uma leitura com o celular, tá? Se você tiver um livro, né, no celular, algum aplicativo aí que tenha para ter o livro no celular ou no tablet, né? Aí, não. Porque aquela luz, ela vai te mandando informação no cérebro de que você está ali ligado, né? Então, você vai levar um tempo. Agora, o livro físico, né, de papel, se você pegar e ler, ele te relaxa. Aí, automaticamente, ele vai te deixar relaxado. E, quando a gente está relaxado, a gente sente um pouquinho de sono. Entendeu? Então, aí, sim, é melhor. Entendi. Bom, então, continuando aí. Vamos lá. Agora, então, a gente vai ver a diferença de um espelho plano para um espelho esférico. Naquele espelho que eu mostrei a vocês, eu tenho, em um único espelho, eu tenho um espelho plano e um espelho esférico. Essa parte aqui do meu espelho, ela é plana, tá? Por quê? Porque quando a imagem é refletida aqui, essa imagem, ela é idêntica ao objeto que eu estou observando, que eu estou olhando, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma caneta, eu coloco a caneta aqui na frente, porque eu estou aqui de frente para a janela, está dando uma claridade horrível aqui no espelho. Quando eu coloco assim, em frente, essa caneta, ela está refletindo exatamente o que ela é, quando o espelho é plano. Quando o espelho, ele é esférico, que é o meu outro lado do espelho, esse outro lado aqui, o meu espelho, ele é duplo, tá? Essa parte aqui, ela é esférica, ela é diferente, ela não é plana, tá? Ela é meio abauladinha. Aí, quando a gente tem um espelho esférico, ai, está refletindo a beça, A imagem, ela não é real, ela pode ficar maior ou menor. Nesse caso aqui, é um espelho que aumenta, é aquele espelho que tem tipo uma lente de aumento aqui. Feita nas casas de espelho. Isso. Aqui no livro, nós temos uma imagem dessa. Vê se vocês conseguem observar. Na página 220, Tem uma menininha lá se observando no espelho, ó. E tem vários tipos de espelho. Olha como que os espelhos são. Um é abaulado para dentro, Um é abaulado para fora. Olha como que eles são. Um é bem curvado. Tem um, dois, três, quatro, Tem cinco tipos de espelho aí. Cinco formatos diferentes. E aí, quando a gente passa, Não sei se vocês já foram em alguma casa de espelho. Às vezes, em parque de diversão, Tem a casa de espelho. Não sei se vocês já foram alguma vez. Aí, tem imagens de espelhos que você se vê baixinho e gordinho. Uns que a gente observa alto e magro. Uns mais fininhos, outros mais largos. É justamente por causa dessa posição, ó. Aí, nós temos vários, vários exemplos. Tá? Esses são espelhos convexos. Nesse que a menininha está observando, É um espelho convexo. Aí, o outro, o segundo, Está do lado dela, Já é um espelho côncavo. Eu vou ensinar também a vocês fazerem, Observarem isso. A diferença da imagem, De uma imagem, Num espelho convexo, De um espelho côncavo. Vou ver se vocês conseguem fazer essa experiência aí em casa. Mas, vamos lá, então. Então, a partir de agora, Nós vamos trabalhar com os espelhos. E vamos ter que ter na nossa mente Que o espelho, ele pode ser de dois tipos. Um espelho plano ou um espelho esférico. O espelho plano, Ele vai refletir exatamente Como o objeto é. Tá? E no espelho esférico, Ele pode ou diminuir, Ou aumentar esse objeto. Tá? Ele não é, A imagem não é refletida igual, É a imagem real. Olha, Bruna, Não deveria ser. Bruna está perguntando se é verdade Que a gente se vê mais bonito no espelho Do que realmente é. Se é um espelho plano, Não deveria ser. Porque você está vendo a cópia fiel Do que você é. Ele reflete exatamente O que o objeto é. Então, se no caso é uma pessoa, Não é um objeto, Se é uma pessoa que está sendo observada no espelho, A imagem, ela é idêntica. Então, não faz sentido. Então, espelha, exatamente. Espelha a sua imagem. Então, se você estiver feia, No espelho vai estar feio. Não tem jeito. Agora, se você estiver bonita, Maquiada, arrumada, O cabelo feito e tudo, O espelho, ele vai refletir Exatamente a imagem De como você está. Tá? Não tem como um espelho mudar. A não ser que seja esse Igual o da menininha aí. Né? Que é um espelho convexo. Então, ele realmente Ele tem a capacidade de alongar Ou então de encurtar. Ou então de, né? Deixar uma proporção maior Ou menor. Aí sim. Mas se for um espelho plano, Que é o espelho que a gente utiliza, É refletida a imagem Idêntica Ao que está sendo observado. Tá? Não tem nenhum espelho mágico. Igual o da Do filme Da Bela Adormecida, né? Daquela madrasta Que é horrorosa E aí o espelho fala Que ela é linda. Não existe espelho assim. Seria bom, né? Que a gente iria comprar Um espelho Para satisfazer O ego da gente. Olha, Aline. Acho que meus espelhos Então estão quebrados. Porque deve ter algum erro. Ah, Aline. Vidinha perguntou aqui Se as pessoas enxergam A gente vende Porque é mais bonito Do que a gente quer. É, seria bom, né? Se fosse verdade assim, né? Seria bom. Mas não. A gente consegue enxergar Bom, quem é bom, né? De vista Consegue enxergar A imagem real, né? Se for feio, vai ser feio mesmo. Se for bonito, vai ser bonito. Não tem como fazer mágica, não. Apesar que agora, né? A gente tem no celular Vários filtros, né? Vários aplicativos Que a gente mexe aqui Mexe ali A foto, ela fica bem melhor Mas aí não é uma imagem real, né? Não é exatamente Como você Como a foto registrou Você modificou alguma coisa ali, né? Hoje em dia tem assim É, a foto da real Não tem uma orelhinha de cachorro Exatamente, né? E aí, hoje em dia A gente esconde daqui Esconde dali Aí, quando a pessoa Conhece-se pessoalmente Né? Quando vai a um encontro Fala Ué, caramba Mas é alguma coisa diferente Na foto Não estava bem assim, né? Que a gente pode Hoje em dia Mexer um pouquinho Mas com relação ao espelho Não, tá? O espelho não tem Não tem um espelho Tecnológico ainda Que a gente consiga Modificar a imagem Que ele reflete Bom Aí ele começa falando Sobre o espelho plano E como que é a formação Dessa imagem E aí Ele coloca logo Para a gente Uma situação Que eu Creio eu Que vocês já tenham Presenciado essa situação Que é O espelho retrovisor Do carro Né? Quando a gente Observa Um carro de bombeiro Uma ambulância Né? A gente observa Que está escrito De trás para frente Né? Se a gente estiver Observando assim De frente Um caminhão Ou uma ambulância Igual a gente Está vendo aí Essa foto A gente consegue Observar que a A escrita está De trás para frente Aí ele pergunta Usando o espelho Retrovisor do carro Como o motorista Vê a inscrição Que aparece No caminhão Oficial da fotografia Ao lado O que vocês acham? Vocês já observaram isso? Como que o motorista Isso Isso Exatamente Não sei Se vocês já Já observaram Comigo Acontece muito isso Eu sou meio Tapada na frente Do espelho Tá? E agora Dando aula Também Porque A câmera Reflete A minha imagem Aqui Aí às vezes Eu me confundo Um pouco Eu quero Mostrar alguma coisa Aqui no livro A vocês Aí eu quero Às vezes Mostrar Algo relacionado E ao invés de eu ir pra cá Eu vou pra cá Primeiro Me confunde um pouco No espelho Eu sou meio Lesada É Meio lesada Assim também Porque é invertido Entendeu? Então Ele até Comenta aí Isso também acontece Quando observamos A imagem De nossa mão direita Em um espelho Temos a impressão De que ela se trata Da mão esquerda E não é Porque É exatamente Isso É uma imagem Invertida Então se a gente Observar No retrovisor Do carro A palavra Bombeiros Ou a palavra Ambulância Como ela é invertida A gente vai ler Exatamente Da maneira Que a gente Leria Num Num livro Num papel Né? Então por isso Que Quando eles Colocam Essa escrita Aí no No carro Do bombeiro Na ambulância Ela é assim Escrita Ao contrário Que é de propósito Pra que Quando você olhe Se tiver algum Algum carro de bombeiros Ou alguma ambulância Atrás de você Você consiga Identificar certinho Pelo retrovisor A palavra Né? E aí depois Abrir caminho Pra esses Veículos passarem Bom Aí depois Ele mostra Uma imagem De uma vela Né? Como que seria A imagem De uma vela Refletida Num espelho Plano Tá? Então falei Pra vocês Que a imagem Do espelho Plano Ela é uma imagem Idêntica Do objeto Observado Então a gente Tem aí a vela Do outro lado A gente tem A mesma vela Numa posição Idêntica Tá? Do mesmo tamanho Na mesma grossura Tudo igualzinho E embaixo Ele mostra Uma pessoa Observando aí Um espelho Essa linhazinha Que tá aí no meio É um espelho Né? E como a gente Consegue Identificar Essa imagem Através Do espelho Né? Como que a gente Consegue observar Essa vela aí Com os nossos olhos O que que acontece Esse gráfico Esse esqueminha É bem parecido Com o esquema Da outra página Dessa página aqui É o mesmo esquema Só que aqui Já tá mostrando A observação De um ser humano Né? Como que o olho humano Consegue identificar Essa reflexão Do espelho Tá? Bom E aí A gente tem O espelho Esférico Na página 219 Se a gente Observar Tanto no espelho A Quanto no espelho B A gente tem A vela aqui No meio Só que Tá sendo Refletida Uma imagem Que não condiz Com a imagem Real Essa é a imagem Real Aqui Aqui a gente Tá vendo Um pouco Maior E aqui A gente Tá vendo Um pouco Menor Toda vez Que acontecer Isso A gente chama A gente classifica Esse tipo De espelho Como um espelho Esférico Tá? Porque Ele não Reflete Uma imagem Real Uma imagem Igual Ao objeto Que está Sendo Utilizado Ou ele Pode ser Reduzido Ou ele Pode ser Ampliado Tá? Então na letra A Tá ampliada A imagem Tá ampliada E na letra B A imagem Tá Reduzida Tá menor Tá? E aí Ele ainda Lança Uma outra Pergunta Para a gente Discutir Os espelhos Da fotografia São planos? É óbvio Que a gente Consegue Identificar Que não Tá? Porque eu falei Para vocês Que os espelhos Planos Eles vão Refletir A imagem De forma Idêntica Nesse caso Aí a gente Não está Vendo uma imagem Está refletindo A imagem Da vela Mas a gente Não está Vendo Uma imagem Idêntica Então é não Porque a imagem Não está sendo Uma imagem Real Uma imagem Refletida É Igual Ao do objeto E sim Maior Ou menor Tá? Embaixo A gente Tem Um espelho Chamado De convexo E Um espelho Que é chamado De côncavo Tá? Então a gente Tem Essa parte Aqui De fora Convexo E essa parte Aqui Essa parte Aqui De côncavo O que Que isso Qual a diferença Disso? No espelho Que é convexo A parte Pulida É a parte De fora A parte Externa No espelho Que é chamado De côncavo A parte Pulida É a parte De dentro Tá? Isso Funciona Muito Com Uma Colher E aí Depois Vocês Façam Essa Experiência Na casa De vocês Para ver Se vai Dar certo Essa minha Colher Aqui Ela não é Muito Novinha Não Mas ela Também Não é Muito Velha Não Ela Ela deve Ter uns Uns Dois Meses Mais ou Menos Que eu Comprei Tá? Então A parte Que a gente Mais usa Que é a parte De dentro Ela já está Um pouquinho Arranhada Mas a parte De fora Ela está Bem brilhosa Ainda Então Eu vou Conseguir Fazer A experiência Que eu Quero Que vocês Façam Aí em casa Quando vocês Terminarem A aula Vocês vão Pegar uma Colher Vão ver A colher Mais novinha Que vocês Tiverem Em casa Tá? Porque aí Ela vai estar Ainda com Um brilho Ainda Considerável E vai dar Para vocês Observarem E aí Vocês vão Utilizar Essa colher Como se fosse Um espelho Igual Está mostrando Na página 221 Coloca lá Na É Helena Consegui Consegui? Primeira Então Na Quando a gente Usa Essa parte Aqui De dentro Da colher A gente Vai ver Uma determinada Imagem Igual Está mostrando A imagem Da menina Na 221 Quando a gente Vira E observa A nossa imagem Com essa parte De trás Da colher A gente A gente A gente Vai observar Uma outra Imagem Tá? Então Nesse caso aí Da página 221 A menina Está vendo A imagem dela Para a parte Interna Da colher Então Essa parte Aqui de dentro O que Ela está Observando aí? Como que está A imagem dela? Sei lá Eu estou na cozinha Agora Fica mais estranho É mais estranho O que Que você consegue Observar Então aí Na sua colher Rian Com a parte De dentro Que minha cabeça Se divide E eu fico Todo esticado Mas você Está de cabeça Para cima Ou de cabeça Para baixo? De cabeça Para baixo De cabeça Para baixo Exatamente De cabeça Para baixo Quando a gente Usa essa parte Aqui de trás Né? Essa parte Polida Aqui de trás Vira a colher Então Agora você Acabei de virar A parte redondinha Como que está Você? Agora eu estou maior Isso Isso aí Tá? E está de cabeça Para cima Sim Certo? Eu também Eu estou de cabeça Para cima Tá? E quando eu faço Isso aqui A parte de dentro A parte inferior Da colher Eu vejo que Aparece mais A parte do meu Jaleco Tá? E a cabecinha Aqui embaixo Eu estou de cabeça Para baixo Então quando terminar Na aula Vocês Façam essa experiência Aí com a colher É divertido Essa parte Aqui da colher Essa parte Aqui de fora É o que está Representando aí A parte Polida Da letra A Que é a parte Convexa E essa parte Aqui de dentro Do interior Da colher Que é a parte Que a gente usa Para comer Que é a parte Polida Tá representando A parte Côncava Então na colher Tem os dois Por isso que eu peguei A colher Para dar o exemplo Para vocês Nesse caso aí Está mostrando Duas esferas Diferentes Né? A representação De duas esferas Diferentes Para a gente ver A diferença Dos espelhos Mas na colher A gente consegue Ter essa imagem Refletida na colher E Um único objeto A gente tem Os dois tipos O côncavo E o convexo Certo? Entenderam isso também? Sim Se a colher For novinha Então Fica quase que Um espelho mesmo Se a gente tiver Uma colher Que nunca utilizou Fica quase que Um espelho mesmo A imagem Fica nítida Esse aqui Da minha colher Como ela é nova Mas ela já foi usada Essa parte de fora Eu consigo visualizar A minha Imagem melhor Do que a parte de dentro Porque a parte de dentro Como a gente usa Para comer Né? Na hora de lavar A gente esfrega E ela vai Tirando essa parte Polida dela Fica meio embaçada Mas mesmo assim Dá para ver Tá? Vocês vão ver Que a cabeça de vocês Vai ficar aqui E a parte do tórax Vai ficar em cima Certo? Então vamos Continuar Bom, então Até agora Eu já estou até cansada De falar Até agora Vimos A diferença Da superfície De um espelho Para uma lente Tá? Como é a superfície De um espelho Como é a superfície De uma lente Vimos Que no espelho A interação Que predomina É a reflexão Na lente A refração Aí vimos Também Que os espelhos Eles podem ser Planos Ou esféricos Planos Quando a imagem Refletida Ela vai ser Idêntica A do objeto E esférico Quando Essa imagem Refletida Não é idêntica Ao objeto Pode ser maior Ou menor Ela pode ser reduzida Ou ampliada Vimos Que esse Espelho esférico Ele pode ter Uma parte polida Né? É Côncava E uma parte polida Conversa Tá? E aí dependendo Da posição Que vai ser refletida Você vai ver A imagem De forma diferente Aí no finalzinho Da 219 Ó Ele pergunta Qual das faces De uma colher Pergando a colher De novo Qual das faces De uma colher Equivale a um espelho Converso A parte de dentro Ou a parte de fora? A parte de fora A parte de fora Muito bem Tá? A parte Convexa É essa parte Polida Aqui de fora Que é quando A gente olha E a gente vê Observa a imagem Perfeita De cabeça pra cima Tá? Ok Vamos lá Bom Bom Aí na 220 Já comentamos Aí da menininha Observando A sua imagem No espelho Né? Ela tá num espelho Convexo Tá? Mas existem Outros tipos De espelho Aí também O terceiro Ele também É convexo Porém Ele tem Uma curvatura Ainda maior Então a imagem Dela Vai ser ainda Mais próxima Ó Tá vendo Que a gente Observando A imagem Refletida Dela Tá bem Próxima Não está Distante Tá bem Próxima Parece que ela Tá coladinha Aí no No espelho O terceiro Espelho Também é assim Então também Vai ter Uma certa Proximidade E o último Ele é mais Abaulado ainda Então vai ter Uma Observação Ainda Mais intensa Só o segundo E o quarto É que eles São Côncavos Tá? E são diferentes Mas aí ela Não mostrou A imagem de todos Né? Seria bom Que o livro Colocasse a imagem De todos Pra gente Poder ver A diferença Mas pela Culebra Vocês conseguem Perceber Bem a diferença De como é Uma imagem Da outra Bom Aí ó A gente vê A curvatura De um espelho É Com foco virtual E com foco real No foco virtual A gente tem Um espelho divergente Que é mais ou menos Como é feita As lentes Do óculos Tá? A gente trabalha Muito com divergente E com convergente A gente vai ver Como que a lente Do óculos Ela é feita De acordo Com a dificuldade Que a pessoa Tem pra enxergar Tá? Quem é milpe Tem uma dificuldade De enxergar Muito grande Pra longe Quem tem Hipermetropia Tem a dificuldade De enxergar De perto Então Isso Na hora De se fazer Uma lente Uma lente corretora Isso é levado Em consideração Tá? A espessura Da borda Da lente E do centro Da lente São diferentes Exatamente Por conta disso Porque um Vai ter a dificuldade De perto E o outro Vai ter a dificuldade De enxergar De longe Quando a pessoa Tem o astigmatismo Aí já é mais complicado Ainda Por quê? Porque Ela tem um pouquinho De dificuldade De enxergar De perto E um pouquinho De dificuldade De enxergar De longe Então A lente Ela tem que ser Uma lente equilibrada Tá? E ainda Assim Você pode Ter ainda Um pouco De Milpia Com astigmatismo Ou um pouco De hipermetropia Com astigmatismo Que aí é pior ainda Que é o meu caso O meu grau maior É o da hipermetropia Então eu tenho Dificuldade De enxergar De perto Mas Eu tenho agora Depois de uns Trinta anos Mais ou menos Eu adquiri também Um pouquinho De astigmatismo Então eu já tô Tendo um pouquinho Dificuldade Pra enxergar De longe Também Embora A minha vista A minha visão De perto Seja pior Tá? Então meu grau Maior É ainda A hipermetropia Tá? Bom Poline Oi Miopia Passa de pai Pra filho E de mãe Pra filha Sim Sim Pode ser hereditário Sim Na minha família Todo mundo Tem hipermetropia Todo mundo Minha avó Minha mãe Minha tia Todo mundo Eu Todo mundo A minha filha Ainda não tem Porque ela deve ter puxado A família do pai Meu marido não usa óculos E assim Muitas pessoas Da família do meu marido Também não usam óculos Então por enquanto Ela deve ter puxado O lado do pai Da família do pai Porque se tivesse puxado O meu lado Já estaria de óculos Porque eu comecei a usar óculos Com seis anos de idade Então isso Pode ser hereditário Sim Aline Eu tô assustado Que metade da minha família Usa óculos E tipo Às vezes Não é tipo Óculos diariamente Mas é óculos Pra leitura Mas eu acho que é Pra leitura de perto Sabe Tipo Normalmente Minha tia Eu tenho uma tia Que ela trabalha na Avon Aí tipo Normalmente Ela coloca Mais ou menos assim Na altura De uma mesa Uma revista Da Avon Que ela vende Coloca o óculos E aí começa lá A folhear Porque eu acho que Ela não consegue Ver de perto direito Sei lá Então Então Se só usa assim Em determinados momentos Não usa direto Aí provavelmente Tem o astigmatismo Que é o que a gente chama De vista cansada É mais conhecido Como vista cansada A pessoa que só usa Pra determinadas atividades Pra fazer uma leitura Às vezes pra assistir Uma televisão Né Às vezes pra dirigir Aí Geralmente É só o astigmatismo Agora Quando a pessoa Não consegue Eu por exemplo Já tô num estágio Depois que eu fiz 40 anos Esse meu óculos aqui Tá péssimo Eu preciso Urgentemente Fazer um exame de vista Pra ver Como que tá o meu grau Que provavelmente Já aumentou Com De tanto usar Computador Celular Né Nessas aulas Que a gente tá Tendo Eu tô ficando Muito tempo No computador Eu fico de manhã Com vocês na aula E depois eu fico A tarde toda Também Trabalhando Conclusão Com certeza O meu grau Aumentou Então É A pessoa Já não consegue Mais ficar sem óculos No meu caso Eu Antes eu ficava Muito sem óculos Eu só ia trabalhar De óculos Agora Eu já tô percebendo Que Determinadas atividades Que eu fazia Sem óculos Durante o dia Eu já não consigo Mais fazer Eu já tô sentindo Falta dele Entendeu Aí isso também Pode acontecer A gente vai adquirindo Uma certa idade Enquanto a gente é jovem Não Dá pra levar Numa boa Mas Quando a gente vai Adquirindo uma certa idade Aí a gente pode Adquirir o astigmatismo E é só Aquela vista Cansadinha E aí Pra você ler Pra você assistir Uma televisão Pra você Mexer no celular Assim Você vai Se sentir melhor Só utilizando Um óculos Entendi Entendi Então não é Até gente da minha família Que usa óculos não É mais minha prima E minha avó mesmo Ah E assim É Várias pessoas aí Na sala de vocês Usam óculos Vocês podem me confirmar O que eu vou falar agora É Geralmente Quando a gente coloca O óculos E depois que a gente Depois de um tempo Que a gente faz O exame Pra verificar Se ele ainda tá No grau correto Toda vez que a gente Vai no oftalmologista Na maioria das vezes Sempre o grau aumenta A gente sempre quer mais Né A gente nunca diminui De grau Ou ele estaciona Ou você quer sempre mais Porque Você acaba se acostumando Se habituando Com aquilo ali Então você Você quer sempre ver Melhor Eu por exemplo Quando eu faço Um exame de vista É Ele coloca primeiro No grau que a gente tá Né Aí depois ele coloca Um grau Um pouquinho a mais Aí quando você Observa aquelas letrinhas lá As letrinhas Com um grau a mais Fica mais pretinha Então você quer Daquela maneira Aí ele pergunta Esse Ou esse Aí você sempre escolhe A letrinha que tá Mais pretinha Que você quer enxergar melhor E aí pra essa letrinha Ficar mais pretinha Né Mais visível É sempre um grau a mais Aí você sempre pede Um grau a mais Aí você sempre tem que trocar De óculos Depois Né E sempre é caro É Então É um problema Que Se você tem É Tem que se acostumar Ou então operar Né Porque foi o que você falou Hoje em dia A gente já tem As cirurgias A laser E Dependendo do grau Que você tenha Se você fizer Você zera esse grau O meu grau Como ele não é muito alto Se eu pudesse Fazer a cirurgia Que eu não posso fazer Porque a minha pressão ocular Ela é de normal A quase alta Então eu não posso Porque na hora da cirurgia Pode dar um glaucoma Na hora Ela aumentar demais E eu ficar cega de vez Então No meu caso Eu não posso Mas se eu pudesse Fazer a cirurgia Com certeza Eu nunca mais Iria precisar usar óculos Porque O meu grau Ele não é alto Então Zeraria Esse grau que eu tenho Entendeu? Então Iago Daqui a pouco Eu vou falar Sobre o teste Nós não vamos ter teste Só vamos ter prova Nós vamos fazer Algumas atividades Avaliativas Como teste Eu vou passar um trabalho Para vocês hoje E Provavelmente Na semana que vem Eu devo Passar um Exercício Sobre esse novo capítulo Que a gente vai estudar E aí Vocês vão fazer Durante a aula mesmo Aí nós vamos Corrigir E vocês vão me mostrar Durante a aula E aí eu vou dar ponto Nesse exercício também Então eu vou passar Um trabalho De uma matéria Que vocês já viram E vou passar Esse exercício Provavelmente Na semana que vem Aí o trabalho Vai valer cinco E o exercício Também vai valer cinco Tá? Fazendo as duas atividades Vão ter dez pontos aí E a prova Aí vai ser Essa matéria aqui Tá? De luz De onda Os elementos De uma onda Onda curta Onda longa Tá? Frequência De onda Certo? Aline Só queria falar um negócio Estou me sentindo Na desvantagem Por eu não usar óculos Tô brincando Por quê? O pessoal Que sabe óculos Tirou dez ali Óculos fácil Convivo todo santo dia Com ele É Estamos Estou me sentindo Mas a gente tá vendendo Quem não usa óculos A gente tá atendendo Algumas curiosidades Sobre essas lentes corretoras Né? Bom Uma outra lente Que o livro coloca Que eu também tenho aqui Que eu sequestrei Da minha filha É a lupa Que também é muito utilizada Por pessoas que têm Um certo Uma certa deficiência Em enxergar Principalmente Pra ler Algumas coisas E aí Quando a pessoa É teimosa O avô do meu marido Que era assim Ele não usava óculos não Mas ele já não tava Enxergando mais nada Aí quando ele queria Ler o jornal Ele pegava a lupa E botava lá no jornal Aí lia o jornal Todinho com a lupa Em vez de ir no médico Né? Ele odiava médico Aí ele não ia No oftalmologista Pra ver O que ele tinha na visão E achava mais fácil Pegar a lupa Colocar lá no jornal Aí ficava horas Naquele jornal Com aquela lupa Lendo o jornal Todinho com a lupa Então a lupa Também é Né? Um meio Uma lente Que Tem o poder De aumentar Ela não corrige Igual é a lente corretora Né? A lente do óculos Ela não vai corrigir A sua visão Porém Ela vai ampliar Né? Olha o tamanho da minha orelha Dá pra ver? Aqui eu consigo ver Dá pra ver a imagem? Ou não? Ela consegue ampliar Dá pra ver? Então Ela consegue ampliar Uma determinada imagem Então se a gente colocar Fiquei com o orelhão Se a gente Isso Tá vendo? Ela amplia bem Se a gente colocar Em cima da letra Né? Do livro Não sei se no livro Vai dar pra você ver Mas Aqui na chamada Dá pra ver Acho que dá pra ver Quer ver? Dá pra ver Não dá pra ver muito não Na chamada Não dá pra ver muito não Mas ela amplia Bastante Só não vai Corrigir Dá pra ver? Só não vai Corrigir Né? A sua visão Mas você vai conseguir Ter Um Um objeto Ou uma letra Bem ampliada Igual Tá mostrando aí Na página 221 Ó Aí a gente Tem Um Um texto Né? A letrinha Bem pequenininha Parece até a letra De uma bíblia Bem pequenininha E quando Aproximaram A lupa Da letra Quando eu pego Essa lupa E coloco Em cima do livro Fica um letrão E a letra do livro Já é uma letra Mais ou menos Razoável Mas nesse livro Tá mostrando aí A letra é bem pequenininha Igual uma bula de remédio Aí ele colocou A lupa Ó E aí a gente consegue Perceber essa diferença Ó Aí para os que tem aí Alguma certa dificuldade De enxergar Quando a gente posiciona Essa lupa Ó Que é O pedacinho do texto Aí Qual que vocês conseguem Ter uma certa facilidade Para enxergar O pedaço do texto A Que tá com a lupa Ou o pedacinho Do texto D Que tá sem a lupa Qual que vocês conseguem Ver aí Com mais facilidade Qual é o texto Agora eu perdi 221 Ó 221 A gente tem Um textinho Com a lupa E um pedaço Sem a lupa Qual que vocês conseguem Visualizar Com Uma facilidade maior Sempre a largura Em espessura Existe De 3,3 milimetros De espessura Memory card Da Max Também Muito bem Então a visão é muito boa Ok Eu consigo Porque tô de óculos Né Mas se eu tirar o óculos Eu não consigo não Porque como eu falei Para vocês Eu tenho Uma certa dificuldade Para enxergar De perto Então o livro É que tá perto de mim Então O que tá na lupa Pra mim É muito mais fácil Embora eu esteja De óculos Agora se eu tirar o óculos O que tá com a lupa Eu consigo ver bem Mas o que tá sem a lupa Eu vejo tudo embaçado Eu não consigo ver A linhazinha de cima O que tá escrito na linha de cima Emenda com o que tá escrito Na linha de baixo E aí eu confundo O que tá em cima Com o que tá embaixo Eu não consigo ler nada Assim é a minha visão Tá A pessoa que tem Hipermetropia Ela enxerga assim Então quando Se eu for ler um texto Que a letra é muito pequenininha A linha de cima Se embola com a linha de baixo Vai ter momentos Que eu vou ler palavras Que estão na linha de cima Com palavras que estão Na linha de baixo E aí não dá Pra entender nada É assim que a pessoa Com hipermetropia Enxerga Já diferente Da pessoa Com a miopia A pessoa Que tem miopia Não consegue ver De longe Aí Eu consigo logo Identificar Na sala Quando vocês estão na sala Que vocês precisam De óculos Porque a pessoa Tenta na carteira E quando ela tá Olhando pro quadro Ela fica assim Letícia Era uma Que ficava assim Quando ela tá Sem óculos Ela fica assim Tentando enxergar O que tá distante dela Então isso é uma característica Da pessoa Que tem miopia Tá Fechar o olho Pra poder Observar De longe Agora tá usando direitinho Chega uma hora Que a gente vai Sentir dificuldade Aí tem que usar E se não usa O que que acontece Piora Entendeu Em vez de melhorar Né Porque tem a possibilidade De regredir É uma possibilidade pequena Porque geralmente Sempre a gente quer mais Mas tem uma possibilidade De regredir Se a gente usar direitinho Mas se não usar Aí só aumenta Não tem jeito Tá Ela pode estacionar Você pode ficar Um bom tempo Com aquele grau Eu por exemplo Eu fiquei De seis anos de idade Até os Vinte Um meio Eu só usava meio 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 Nunca aumentava Aí depois Depois que eu comecei A dar muita aula A corrigir muita prova A ler muito Aí é que eu Aumentou um pouquinho Aí foi aumentando Aí cada ano Que eu faço Aumenta um pouquinho Eu sempre Estou querendo um pouco Mais Foi É tipo É normal Às vezes Um olho Vamos supor Um olho da pessoa Tipo Não é muito bom Mas o outro Já é perfeito Praticamente Sim Pode acontecer Isso sim Tem sempre Essa diferença O meu Por exemplo Os dois Não tem o mesmo grau Tem grau diferente Então um pode ser melhor E o outro um pouquinho pior Pode acontecer sim Ou então você ter Problema em um E no outro não Isso pode acontecer sim Tá Não necessariamente Tem que ser Os dois iguais Tá Vamos observar aí Um pouquinho Como que é a lente Do óculos Da lente corretora De uma pessoa Que tem hipermetropia De uma pessoa Que tem miopia Tá na página 222 Olha como que é Bem diferente A primeira É o da hipermetropia Tá Como que é essa lente Ela é uma lente convergente E as bordas da lente Elas são mais finas Então Aqui na minha lente A borda é mais fina E o meio É mais grosso Pra justamente Ampliar a imagem De perto Tá Agora aí embaixo Ó Na outra No outro desenho É uma lente Divergente É a lente da miopia Que é a lente De Letícia A lente de Kêmely Também Kêmely também tem miopia Não tem Kêmely Não tenho Então Aí a de vocês É essa segunda lente aí Ó A borda Ela é mais grossa E o meio Mais fino Tá Que aí vocês vão ter Uma visão Uma ampliação Pra longe Vão enxergar Melhor Com essa lente Pra longe Tá Então é bem diferente Ó Uma lentezinha Ela é A bauladinha Ela é convergente Ela é a bauladinha A outra Ela é Tem uma curvatura Pra dentro Né E aí na hipermetropia A borda Ela é mais fina E o meio Mais grosso E na miopia O contrário A borda dela É mais grossa E o meio Mais fino Aí se você tiver Um grau Muito alto Na miopia Por conta Da borda Ser mais grossa O óculos Fica com aquela Lente Bem grossona E no meio Fininha Que a gente chama De fundo de garraça Sim Né Porque aí o grau É muito alto Aí conforme vai aumentando O grau A lente vai ficando A borda da lente Vai ficando cada vez Mais grossa Embora Hoje em dia Também Já se tenha Uma lente especial Para miopia Então É bem mais cara Né Mas já se tem como Fazer um Um óculos Um pouco mais Mais Ai fugiu a palavra Mais delicado Né Pra não ficar Aquele fundo de garrafa Tá Só é um pouco mais caro Mas já tem como Fazer uma lente especial Também A medida que eles vão Estudando Né É E essa parte Né De física Né Os físicos Eles vão estudando Eles vão achando Soluções Para melhorar A qualidade Dessas lentes Também Certo Agora deixa eu mostrar Para vocês Como que é a visão Ó Aqui Na página 223 A gente tem Um olhinho Né Né A pessoa Está observando Uma folha Uma folha De árvore Caiu Tá Numa visão Normal Ó A pessoa Observa Essa folha A folhinha Fica aqui A folhinha verde E A imagem Ela é capturada Aqui ó Na retina Tá Isso é uma visão Normal Todo mundo Deveria ter Esse tipo de visão Aqui Só que Quando a pessoa Ela tem A miopia Esses raios De luz São focalizados Antes da retina Então Deixa eu ver Se eu faço Um sinalzinho Aqui Para vocês Conseguirem visualizar Será que o rosa Vai dar? Deixa eu ver Então Quem tem problema De miopia A imagem Ela é focalizada Mais ou menos Aqui ó Onde está Essa bolinha rosa Ela é focalizada Antes da retina Quem tem miopia Quem tem hipermetropia Que é o meu caso Essa bolinha Essa imagem Ela é focalizada Depois da retina Ou seja Depois dessa folhinha Então Um Focaliza Bem antes Em vez da imagem Ser Desses raios de luz Serem focalizados Na retina Que é essa partezinha Amarelinha Essa linhazinha Amarelinha Na miopia A pessoa que tem miopia Ela focaliza antes E a pessoa que tem Hipermetropia Ela focaliza depois Da folhinha E a vista Depois Tá? E aí Se a gente tiver Sem óculos Para corrigir isso A gente vê Dessa maneira Uma Uma Imagem Desfocada Tá? Então Quando a gente está Com a lente corretora Com o óculos A nossa vista Ela passa a focar Dessa maneira Olha a folhinha A gente foca Lá na retina Porque a lente Corrige a nossa visão Todo mundo entendeu? Isso? Como que é? Como que acontece? Ah! O defeito A dificuldade que a gente tem Na visão Ela está relacionada A dificuldade Da focalização Dos raios de luz Se a gente tem Miopia Vamos lá Iago Se a gente tem Miopia Ou hipermetropia A gente tem Dificuldade Da focalização Dos raios de luz Na retina Em vez Em vez Dessa Dessa luz Chegar Até a retina Para a gente Ver essa imagem Na retina Que é nessa Linhazinha Essa linha Amarelinha Aqui do final A imagem Ela tem que ser Refletida aqui Na linhazinha Amarelinha Que é a retina Quem tem dificuldade Tanto de miopia Ou de hipermetropia Tem dificuldade Em Focalizar Esses raios Essa entrada De raios De luz Na retina Então a miopia Vai Projetar a imagem Antes Da retina E a hipermetropia Vai projetar a imagem Depois da retina Tá? E não no lugar certo Que é na retina Que é nessa Linhazinha Amarelinha Aí Tá? Por isso que a pessoa Tem que Usar O óculos A lente do óculos É uma lente Corretora Então se A pessoa é Míope E focaliza Essa imagem Antes da retina A lente vai Corrigir E vai colocar No lugar da retina Por isso que Vem embaçado Isso aí Ela fica Desfocada A imagem Fica desfocada Se você tirar O óculos Porque ela Ela deveria Estar aqui E a imagem Está aqui Está na frente O meu Eu também vejo Tudo embaçado Porque também Fica desfocado Porque ela deveria Estar aqui E ela fica atrás Tá? Então não pode Estar nem na frente Nem atrás Tem que estar Num lugar certinho Da retina Próximo A retina A imagem Tem que ser Focalizada Pertinho Da retina Que aí Ela não vai ter Não vai ficar Embaçada Não vai desfocar A imagem Certo? É Pra você É só de longe Miopia É só de longe Tá? Se o objeto Tiver perto De você Perto Você consegue Identificar bem O meu Já é melhor Pra longe Se tiver de perto Eu sou um desastre Por exemplo Se caiu um alfinete Aqui no chão Eu sempre achei As coisas no chão Com muita facilidade Porque eu não tenho Problema pra longe Então se caiu um alfinete A minha avó Quando eu era criança A minha avó Ela era costureira E às vezes ela Deixava cair a agulha Alfinete Filha Ela me chamava Filha Vem aqui pra vovó O alfinete caiu no chão Gente Em questão de Dois, três segundos Eu achava o alfinete Porque eu não tinha Problema pra longe Agora se mandasse De repente A achar um alfinete Em cima da mesa De repente Eu não iria achar Porque tava perto E o meu problema É de perto Certo? E aí foi o que Rian perguntou A gente pode Herdar isso? Sim Facilmente Tá? Isso é um problema Que pode ser Passado Geneticamente Se tem pessoas Miúpes Na família Outras pessoas Podem ser Miúpes Também Se tem pessoas Com hipermetropia Na família Facilmente Vão aparecer Outras pessoas Com hipermetropia Também Aparece diretamente Pai Mãe Ou pode puxar Do avô Da avó Do bisavô Não tão Diretamente Assim Fala Rian Eu tenho Hipermetropia O meu é Hipermetropia Fala Rian Então Tem chance Do meu filho Ou filha Ter Que usar óculos Né? Sim Porque na sua Família Tem Né? Bastante Pessoas É Iago Tá perguntando Qual afeta Mais a visão Né? É Assim Não tem Não tem Um Um Pior Ou a miúpia Ou a hipermetropia Tá? Os dois São considerados Uma deficiência Que você tem Só que Classificados De forma Diferente Um pra perto E o outro Pra longe Tá? O que vai É O que vai Deixar Ser pior É o grau Que você Enxerga Aquilo Tá? Então Existem Algumas pessoas Que tem uma deficiência Muito Alta Então O grau Por exemplo Da minha Família A minha Mãe Era que tinha O grau Mais alto A minha Mãe Tinha Oito E pouco De hipermetropia Isso é Um grau Altíssimo Sabe Como que a minha Mãe Enxergava? Só o meu Gulto Por exemplo Ela sabia Que eu tava Com alguma Coisa No pescoço Olha Tô com um Cordão Aqui Com uma Bonequinha Né? Ela sabia Que eu tava Com alguma Coisa Aqui Pendurada Mas ela Não Sem óculos Ela não Conseguiria Identificar Que era Uma bonequinha Porque ela Só vê O brilho Do cordão Então Ela deduz Que seja Um cordão É Por exemplo Por exemplo Se eu tiver Com alguma Coisa No cabelo Né? Se for Alguma Coisa Colorida Ela Conseguia Identificar Pelo Vulto Que tinha Alguma Coisa Colorida No meu Cabelo Agora Os detalhes Por exemplo Olho Nariz Boca Orelha Esses detalhes Do meu Rosto Sem óculos Uma pessoa Com oito De hipermetropia Não consegue Observar Detalhe Nenhum Ela vê O rosto Por inteiro Mas os detalhes Não consegue Ver Tá? É mais ou menos Assim que uma pessoa Enxerga Vai enxergar O todo Sabe que tem Uma pessoa Ali Mas os detalhes Dessa pessoa Aí a pessoa Já não consegue Visualizar Então Não é Não é Um Não é um Descuido Não É um erro Genético Realmente Né? Porque Você tem Que ter Essa Essa percepção De raio De luz Na sua retina Ela tem que chegar Até a sua retina Pra você Conseguir Visualizar A imagem Que você Tá olhando E aí Por um erro Genético Em vez dessa Imagem Por exemplo Se drogou Em vez desse drogou A imagem desse drogou Chegar A minha retina Ela chega Depois da minha retina Então é um erro Genético Deveria chegar Na minha retina Mas ela chega Depois No caso De Letícia E de Kemi Essa imagem Deveria chegar Na retina Delas Mas chega Antes da retina Então elas Conseguem Ver isso aqui Mas elas Vêm isso aqui Embaçado Desfocado Porque o Foco Da visão É dado Pela retina Tá? É a retina Que faz a gente Enxergar O foco Dos objetos Tá na retina Se você tem Um foco Antecipado Ou um foco Retardado Você não consegue Ter uma visão Com nitidez Você vê uma coisa Embaçada Certo? Entenderam isso? Isso é um pouquinho Difícil Mas Eu acho Que Do jeito Que eu tô explicando Acho que tá dando Pra entender Então Cura Cura só vai ter Se você Operar Tá? Aí Já se tem A cirurgia Pra isso Hoje em dia Antigamente não Quando eu era criança Não tinha isso não Mas agora Já se tem Aí se você Fizer todos os exames E ver Que você pode Fazer a cirurgia Sem nenhum risco Você vai Eles vão Corrigir Isso Tá? Eles vão mexer Na sua retina Eles vão Corrigir Isso E aí Você vai Ver A sua Imagem Vai ser Focada Na retina Aí você não Vai precisar Mais usar Óculos Nunca mais Tá? Então eles Corrigem E o tratamento Que tem O tratamento É o óculos Não tem jeito Tá? Ou uma lente De contato Então hoje em dia Tem a cura Que a cura É a cirurgia E tem o tratamento Que é o óculos Ou a lente De contato Aí cabe Vocês aí Quem tem problema Alguma dificuldade Escolher Né? Só que essa cirurgia Ela só pode fazer Com idade Acima de 18 anos Antes de 18 anos A gente não Pode ser hereditário Por exemplo Se eu tenho um problema Uma dificuldade de visão Agora E nem mais Minha família tem Isso tem Que a gente passar Para as futuras Ou isso vai ser Um problema Se realmente Ninguém Da sua família Tiver Até os Né? Os mais Antepassados Um bisavô Um tataravô Não tiver Aí o problema É seu Aí vai ser Do seu Para frente Tá? O seu filho Seu neto Seu bisneto Pode acontecer Isso também Tá? Se não tiver Ninguém Nem distante Tá? De outras Gerações Aí o problema Vai ser A partir De você Ah sim Então tá bom Tá? Letícia Tá perguntando O que? Então O aumento Do grau Ele pode ser Por dois motivos Ou por descuido Né? Da pessoa Não usar A pessoa Precisa utilizar O óculos Tanto que Quando eu vejo Vocês sem óculos Aí eu sempre Pergunto Letícia Obrigada A ver Você com ela Letícia Cadê o óculos? Ah tá dando a mochila Ah a mochila Tá precisando de óculos Por quê? Porque se a gente Não usa Acaba agravando O problema Em vez da gente Melhorar A gente piora A situação Certo? Mas Também Tem Aquele caso Em que Dependendo Da idade Conforme a gente Vai adquirindo Uma certa idade Que já tá acontecendo Agora comigo Mesmo eu Utilizando Certinho Bonitinho Todo dia O fator da idade Pode também Fazer com que Esse grau aumente Tá? Então Conforme vocês Vão Tendo uma idade Mais avançada Vocês vão perceber Que isso pode mudar Também Não é só por um Fator de descuido Não Na idade Em que vocês estão Se aumentar Pode ser um Fator de descuido Vocês podem Não estar Utilizando A lente Corredora Da maneira Correta Mas Quando tem Assim uma Certidade Como eu Por exemplo Aí já não é Mais problema De descuido É porque É velhice mesmo Tá ficando velho Aí Vai Aumentando mesmo Tá? Não tem jeito É Exatamente Aumentou Tá? Porque a sua Mochila Ficou usando Óculos Por um bom Tempo E você não Aí ó Aumenta Não tem jeito Tá? Em vez de a gente Em vez de ela Regredir Aí Aumenta Não tem jeito A mochila A mochila ficou Melhor Isso Com certeza Devia estar Enxergando Tudinho Com certeza Quantas vezes Eu falei É Tá com E-mail Então Eu estava Com dois e Meio Mas agora Eu acho Que eu já Devo cair Com uns Três e Meio Gente Eu tô sentindo Muita dificuldade Treze Mas eu vou Marcar Pra poder Fazer Depois eu Comento Com vocês Quando eu Trocar Eu vou Comentar Com vocês Pra que Grau Que foi Porque eu Já tô Tendo Já um Pouquinho De dificuldade Bom Mais alguma Pergunta Ai Cansei De falar Hoje eu Falei Pode Falar Iago Então Eu não Posso Fazer A cirurgia Porque Eu expliquei No Nosso Globo Ocular Existe Uma Pressão A pressão Do globo Ocular A gente Mede A pressão Da vista Quando a gente Vai no Octomologista É igual A pressão Arterial Nos olhos Não tem Veiazinhas Também Não tem Vasos Sanguíneos Ali eles Exercem Uma pressão E aí Quando eu Era bem Mais nova Eu devia Ter uns Dezoito Anos Mais ou Menos Eu fui Ao Octomologista E aí Quando ele Foi medir A pressão Da minha Vista Deu Dezoito Dezoito E dezoito É Uma Uma pressão Assim Bem alta É o limite Do limite Tá E aí A minha Médica Foi Falou Assim Olha Agora A gente A partir De agora Como deu Dezoito A gente Vai ter Que acompanhar Pra ver Se vai Permanecer Dezoito Se vai Ultrapassar Dezoito E aí Eu fiquei Fazendo Um acompanhamento Dessa pressão Ocular Por um Bom Tempo Aí Nunca Mais Deu Dezoito Dava Quinze Dezesseis Né Que é Uma pressão Normal Só que Quando dá Dezoito Ou ultrapassa Dezoito A pessoa Já tem Chance De desenvolver O glaucoma Que é A perda Da visão Por conta Da pressão Ocular Alta Tá A gente Tem a pressão Alta No sistema Cardiovascular Mas tem a pressão Alta No olho Também Aí Ela falou Como deu Dezoito Uma vez A gente Não pode Bobear E Se você Fizer A cirurgia Pra Zerar Esse seu Grau Na hora Da cirurgia A sua Pressão Pode Aumentar E você Desenvolver O glaucoma Na hora Da cirurgia Entendeu Conclusão Entre você Arriscar Uma visão Que você Tem Pra não Enxergar Nada Eu não Quis arriscar Aí eu Nunca quis Fazer a cirurgia Porque Vai que na Hora lá Vai pra Dezenove Vinte E aí Eu perco A visão De vez Então é melhor Usar óculos Do que Quando eu vou A alguma festa Quando eu vou Ao shopping Assim Vocês não vão Me ver de óculos Eu sou meio Abusada Eu vou sempre Mas se eu estiver Trabalhando Se eu estiver Lendo Se eu estiver Estudando Aí eu estou Sempre de óculos Entendeu Só quando eu vou Passear E que Eu tiro Porque eu sou Meio abusada Aline Mas naquele dia Que eu te vi Você estava Com óculos Porque eu estava Vindo da escola Naquele dia Eu estava Vindo Minha internet Estava ruim Aí eu fui lá Para a escola Para dar aula Da escola Aí eu estava Trabalhando Aí eu estava De óculos Entendeu Mas se Se eu for Num shopping Num aniversário Numa festa Assim Aí vocês não vão Me ver de óculos Não Porque eu sou Meio abusada Eu tiro É Quando eu estou Na rua Assim passeando Aí eu Não estou De óculos Não Mas Pisei na escola Para trabalhar Eu coloco óculos Tá Porque aí eu me sinto Melhor Bom É E às vezes Eu saio de óculos Também Quando eu não Às vezes estou com dor de cabeça Alguma coisa assim Que eu já estou percebendo Que não Está legal Aí eu Fico de óculos Bom Vou passar então A atividade Que eu falei Para vocês Vai valer Cinco pontos E na semana Que vem Eu vou Não Tentem não faltar A aula Tá Porque a gente Vai tentar Fazer uma outra Atividade Durante a aula Mesmo Valendo Valendo Os outros Cinco pontos Então Então Vou escrever aqui No chat O que vocês vão fazer Por essa aula Você falou Para caraca Caraca Olha Eu estou aqui Seca Meu Deus Falei muito É Vocês vão fazer Em casa Essa atividade E hoje Eu nem peguei Uma Uma aguinha Imagina A sede Que a Lina Está sentindo É E agora Eu ainda vou Correndo lá Para a escola Porque A gente tem que Fazer um exame Médico Lá da escola Aí Os professores Vão terminar De dar aula E tem que ir Correndo Para lá Bom Vamos lá Vocês vão fazer O resumo Do capítulo Doze Esse capítulo Doze A gente já estudou Ele no sétimo ano Vocês vão Ler ele de novo E vão montar Um resumo Para mim Com esses Seguintes Tópicos Ó Como surgiram Os seres vivos Origem É para te mandar Vem e-mail Se trabalhei Isso Isso Vou passar O e-mail De novo Vocês já Não devem ter Mais Origem Da biodiversidade Não é difícil Não É fácil Manutenção E perda Da biodiversidade Estudo Estudo Da evolução Esses são os temas Que vão aparecer lá E aí E aí vocês vão Resumir Um pedacinho De cada tema Desse Tá Está valendo Cinco pontos Cinco pontos Então nós não vamos ter teste Do quarto trimestre Vai ser esse trabalho E o exercício da semana que vem na aula Esse trabalho É para o dia 11 Não, 11 não Dia 10 Dia 10 de novembro Tem bastante tempo aí Para fazer Hoje é dia 27 Dia 10 Não Esquecer De colocar O nome Enviar Enviar Vocês tem como colocar isso em algum grupo aí de vocês Para quem faltou Ter acesso a essas informações Mas eu vou colocar na plataforma também Aline ponto Dias Pereira Aline Você colocou no chat Você vai colocar É Eu vou colocar na Na plataforma também Porque aí o pessoal que faltou hoje Consegue ver por lá também Né Melhor Aí a gente tem sim um grupo Eu tenho um Que ele vai colocar lá Provavelmente É Pode Pode fazer no Word E depois Me enviar o e-mail Pode ser Tá Ou então Quem quiser fazer no caderno Tirar a foto E me mandar também Também pode Aí vocês que sabem Tá Aquele e-mail .com.br É .com.br Yahoo.com.br Tá Vê se saiu tudo direitinho aí Aí agora o dever de casa Esse é para semana que vem Página 226 E 227 Ah não Não tem espaço não Gente É tudo junto É Ficou com um espacinho Não Não tem espaço não É Aline.diaspereira Tudo junto Arroba Yahoo.com.br Sem esse espaço aí Vou repetir aqui de novo Aline.diaspereira Já coloquei Tá Devo ter Desbarrado sem querer Aqui no Isso Isso aí Sem um Muito bem Certo Agora deixa eu só Conferir a chamada de vocês aí Pessoal que faltou sábado Também nós fizemos um exercício Sobre A luz Que foi a matéria da semana passada Aí depois vocês peguem com alguém aí Eu vim sábado Não vim Deixa eu ver Vem Só quem faltou Que foi bastante gente Porque só tinham Nove alunos Estão Tchau